E agora vamos fazer uma reflexão. Quem você acha que será o último ser vivo aqui na Terra? Bom, uma pesquisa tentou fazer essa projeção. Vamos acompanhar agora o resultado. Se a sobrevivência em ambientes extremos fosse uma competição, quem ganharia? Em outras palavras, qual será o último ser vivo da Terra? Seja por um cometa, por mudanças climáticas extremas, guerras nucleares, ou por um apocalipse zumbi, alguém precisará, digamos, ser o último a apagar a luz por aqui. Em quem você apostaria? Muitos dizem que seriam as baratas. Ou então você apostaria num animal mais fortão, como os reis da selva? E na vida marinha, algum candidato? Os discretos plânctons ou as colossais baleias? Ou quem sabe, até nós mesmos, os seres humanos capazes de domar as mais complexas tecnologias? Você tem mais alguns segundinhos para pensar. Lembre-se que esse sobrevivente do reino animal precisaria ser polivalente. Sem mais delongas, o vencedor mais provável é o já famoso tardígrado. Esses micro-animais são capazes de sobreviver em condições extremas de temperatura, pressão, radiação, desidratação e até a exposição ao vácuo do espaço sideral. Sim, eles são praticamente indestrutíveis. Um dos mecanismos para sobrevivência em ambientes extremos é um período de dormência conhecido como criptobiose. O tardígrado praticamente pausa o organismo quando em condições extremas. O tempo de vida do animal na forma ativa varia de alguns meses até dois anos, mas ele pode ficar décadas em criptobiose. Esse animal fascinante é tema de estudos que tentam cumprir melhor essa incrível capacidade. Quem vai apagar a luz em nosso planeta não dá para saber, mas sem dúvida o tardígrado é um grande candidato. E quem está dizendo isso é um estudo feito pela Universidade de Oxford, publicado na revista Scientific Reports, que mostrou que estas pequenas criaturas sobreviverão ao risco de extinção devido a todas as catástrofes astrofísicas e vão existir durante pelo menos 10 bilhões de anos, muito mais tempo do que a raça humana. E sem querer ser apocalíptico demais, o fim da vida aqui na Terra parece ser mesmo inevitável. Ela vai mesmo chegar ao fim, até mesmo para os tardígrados. E estamos aqui, claro, falando da morte da nossa estrela, o Sol. A nossa estrela vai se expandir para se tornar uma gigante vermelha, o que está previsto para acontecer em cerca de 5 bilhões de anos. Nesse processo, vai engolir os planetas próximos e a Terra vai sucumbir ao calor e à radiação intensa, tornando-se inóspita para qualquer forma de vida. Nesse processo, vai engolir os planetas próximos e a Terra vai se transformar. Nesse processo, vai engolir os planetas próximos e a Terra vai se transformar. Nesse processo, vai engolir os planetas próximos e a Terra vai se transformar.